Olá, queridos espectadores! Estamos prestes a embarcar em uma jornada histórica fascinante aqui no canal. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo incrível que estamos preparando para vocês. Iremos percorrer a jornada do termômetro desde sua origem até os dias de hoje, revelando fatos e curiosidades a respeito deste instrumento que mudou a vida de muitas pessoas. Imagine-se na Itália do século XVII, onde Galileu Galilei, um visionário astrônomo, físico e engenheiro florentino, teve a ideia genial que desencadeou a criação do termômetro. Vamos explorar como suas observações e experimentos deram origem a essa invenção revolucionária. Bem-vindos à vibrante Itália do século XVII, onde a mente brilhante de Galileu Galilei começou a traçar os primeiros esboços de uma invenção que mudaria para sempre a forma como medimos a temperatura. Em um mundo impregnado por descobertas científicas, Galileu, com sua insaciável curiosidade, viria a desencadear uma revolução na ciência térmica. No coração de sua pesquisa, Galileu mergulhou na compreensão das propriedades físicas dos materiais. Sua mente inquisitiva vislumbrou a ideia de que uma substância se expandia e contraía em resposta ao calor ou ao frio. Imaginem Galileu manipulando tubos de vidro e diferentes líquidos, observando atentamente como eles reagiam às variações de temperatura. A centelha da inspiração surgiu quando ele percebeu que as mudanças volumétricas poderiam ser quantificadas e, assim, a temperatura medida. Dessa epifania, surgiu o primeiro esboço do que hoje chamamos de termômetro. Galileu percebeu que a variação no volume de um líquido em um tubo de vidro poderia ser uma representação visual da temperatura, um conceito que se tornaria a base para inúmeras inovações futuras. As ideias de Galileu foram compartilhadas e debatidas entre seus contemporâneos, estabelecendo as fundações para a invenção do termômetro. A partir desse ponto, uma ferramenta simples e aparentemente modesta começava a tomar forma, pronta para deixar sua marca na história da ciência. E, assim, a jornada do termômetro começou, impulsionada pela chama da curiosidade de Galileu. Vamos agora explorar como esse conceito evoluiu ao longo dos séculos. Entramos agora no fascinante século XVIII, uma época que testemunhou a materialização das teorias de Galileu e o surgimento de duas escalas de temperatura que moldariam a nossa percepção do calor e do frio. As escalas de Daniel Gabriel Fahrenheit e Anders Celsius. Conheçam Daniel Gabriel Fahrenheit, um engenheiro e físico polonês-alemão cuja contribuição à termometria seria marcante, foi o responsável por ter inventado o termômetro de álcool em 1709 e o de Mercúrio em 1714. Fahrenheit introduziu, em 1724, uma escala baseada em três pontos fixos. A temperatura do gelo, a temperatura do corpo humano e a temperatura de ebulição da água. O ponto de congelamento da água foi marcado como 32 graus Fahrenheit, o do corpo humano em 98 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição, 212 graus Fahrenheit. Sua escala oferecia uma gama mais ampla de valores para medir temperaturas cotidianas, tornando-se rapidamente popular nos Estados Unidos e em alguns outros países. Enquanto isso, na Suécia, Anders Celsius estava trabalhando em sua própria escala termométrica. Em 1742, ele propôs uma escala centígrada, baseada em 100 graus, entre os pontos de congelamento e ebulição da água. A grande simplicidade da escala Celsius fez com que ela fosse adotada por grande parte do mundo. Nela, a água congela a 0 graus e ferve a 100 graus, tornando os cálculos de temperatura mais diretos e intuitivos. Assim, as escalas de Fahrenheit e Celsius se tornaram protagonistas em nossas vidas, influenciando a forma como percebemos e comunicamos as variações de temperatura. A evolução continua, mas essas bases sólidas nos lembram da riqueza histórica por trás de nossos termômetros modernos. Século XXI, nos últimos tempos, a evolução do termômetro deu um salto espetacular para a era digital, revolucionando completamente a forma como medimos e interpretamos a temperatura. Vamos explorar como essa transição ocorreu e o impacto dos termômetros digitais em nossas vidas. Agora, ao invés de observarmos atentamente a subida do líquido no termômetro, podemos simplesmente dar uma olhada rápida em uma tela digital para saber a temperatura exata. Além disso, os termômetros infravermelhos adicionaram uma camada extra de praticidade. Com um simples apontar, podemos medir a temperatura de superfícies sem contato direto, como aquela xícara de café ou até mesmo a testa de uma pessoa. Esse salto para o digital não apenas simplificou a medição de temperatura, mas também ampliou as aplicações práticas. De cozinhas a hospitais, os termômetros digitais se tornaram ferramentas versáteis que encontramos em praticamente todos os aspectos da nossa vida cotidiana. Além disso, a constante inovação tecnológica continua a nos surpreender. Sensores mais avançados, conectividade com smartphones e outras melhorias continuam a moldar o futuro dos termômetros. Hoje, os termômetros digitais não apenas medem a temperatura, eles a transformaram em dados instantâneos e acessíveis, tornando nossas vidas mais convenientes e seguras. Que jornada incrível pela história do termômetro! Espero que tenham curtido tanto quanto eu. Se vocês estão gostando desse conteúdo, não esqueçam de deixar aquele like. Agora é a vez de vocês! Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e deixem nos comentários suas experiências engraçadas com termômetros. Quem sabe a sua história não aparece no próximo vídeo? Obrigado e até logo!